Batwoman, décimo oitavo episódio da primeira temporada, episódio titulado If you believe in me, we will believe in you, ou numa tradução livre seria Se você acredita em mim, nós acreditamos em você E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar o review desse décimo oitavo episódio da primeira temporada de Batwoman Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal Mas acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser Pense em se inscrever Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de 5 anos que eu sempre trago vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação em comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Que é pra vocês terem avisado Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser Assim vocês não vão perder nada Vou estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd Se vocês já se inscreveram Ativaram o sininho E deixaram o seu like Então vamos para o vídeo Mas é um episódio realmente bom Sinistrão Na veia legal Um episódio mesmo Digno da família do Batman Nós sabemos aí que a série é da Batwoman Mas cara, o episódio começou com a Batwoman Indo interceptar Um mercador de pessoas Acho que era isso mesmo O cara estava traficando pessoas Para justamente vender os órgãos das pessoas Caraca, ela chega ali E já é uma porra geral Pega todo mundo Porque acaba salvando ainda Essas pessoas Que iriam ali justamente para Esses traficantes aí Ele mencionou até que Tinha córneas Pulmões Rins Tudo isso que poderia Poder vender no mercado negro Então achei isso muito interessante Essa parte logo de começar Dali o episódio E com esse início aí Deu para a gente perceber Que realmente a Kate Ela está livre Daquilo de síndrome de pânico Que ela estava tendo Por conta De ter matado o Cat Ride E agora estava sofrendo os efeitos Disso Mas aí No comecinho desse episódio Deu para a gente perceber Que realmente ela está livre disso Ela voltou a ser A Batwoman Que a gente já se acostumou a ver Nesses episódios aí Nessa primeira temporada Logo depois nós tivemos uma cena Onde a Mary Agora que ela já sabe Que a Kate é a Batwoman Então aí vai lá Na Wayne Interpretes Para poder justamente Comemorar Ainda mais essa vitória aí Que a Batwoman teve Que salvou essas pessoas Todas aí Inclusive até a Mary fala Porque na luta Que a Batwoman teve Teve um cara que puxou ela Pela peruca Aí a Mary Tinha uma ideia Que podia botar Um choque Ou alguma coisa No choque no capuz Se alguém fosse tentar Atirar e a pessoa Tomava um choque Aí na hora Ficou assim Não pô Isso aí A gente falando Tem um choque Na minha cabeça Isso não é muito Eficaz Depois o Luke Ainda falou Que não realmente É uma boa ideia Isso aí pode ser Feito aí no futuro Achei isso interessante Aí vemos uma cena Da Julia e da Sophie Ela vai escolhendo Lá um dos depósitos Do Tommy Eliott Para poder tentar Encontrar O livro O diário Do Lúcio Fox Eu sei que elas Vasculharam tudo lá E não encontraram mesmo Não estava ali O cara tem vários Depósitos na cidade Até elas descobrirem Isso é uma agulha No palheiro A Kate vai até O asilo Arca Para poder Interrogar o Tommy Para tentar Descobrir Se ele sabe Se ele fala Onde está o livro Mas aí Sei lá O cara desconversa Ele já tem um lance Ele já está sabendo Qual é a parada Então ele não entrega Para a Kate não O que realmente Eu não sei se ele vai ficar Estão louco mesmo Mas vai ficar interessante A evolução desse personagem Acho que vai ficar maneiro E aí logo depois Que a Kate sai Está falando com o Tommy O Tommy Eliott Ele vai lá E chega até a cela dele E quem está na cela dele Está A Alice Logo depois Chega o doutor Que cuidava Tudo de lá Mas aí depois O Tommy A Alice diz Para o Tommy Que ela quer Também Esse diário E aí Depois aí Que o médico Revela Que o médico É o mouse Tira a máscara O Tommy ficou Até foi intrigado Com aquilo E que aí A Alice Prometeu para ele Que se ele entregasse O livro Então ela poderia ajudar Um jeito Ele fugir dali Justamente dando um novo Conto para ele Eu achei isso Interessante Esse acordo aí Entre esses dois Malucos aí Esse disto O Lúcio Diz que É o tal De Joe De Sabatino É um Outra mafioso aí Também Que trabalhava junto Com o Tommy Eliott Parece que foi Para esse cara Que o Tommy Vendeu o livro Deixou o livro Na guarda dele Negócio assim E aí O cara Justamente Falando Com o telefone Esse tal De Johnny Sabatino Falando com O Tommy Eliott Falando no telefone Aí ele vai Descobre que está Lá no escritório dele É que está o livro Está dando um cofre E aí Como diz que Agora Pode ser ouvir Curiosos Atrás desse livro Então ele falou Que o Tommy Fez para ele O Gato por Lerro Que esse negócio Vale muito mais E tal Não sei o que Então Parece que Ele não vai devolver O livro Para o Tommy Não O Tommy já ficou Boladão Né compadre E aí então A Kate vai Até esse clube Para poder investigar Primeiro ela vai Como Kate Kane Mesmo Para poder Investigar Sua parada Depois Ela já Entra Como bate o homem A Mary Quer ser A sidekick Que ainda bate o homem E tal Mas aí A Kate Visa para ela Que realmente É muito perigoso E tal E não é que ela Queira ficar afastando A Mary De isso não É porque justamente É perigoso E ela não tem Pô habilidade nenhuma E tal Apesar de que A Mary já salvou A vida da Kate Pô Do airbase E tal Para ela ficar De deixar Deixar isso de lado A Julia Também É que está No meio Na situação No caso É a sidekick Da bate o homem Nesse exato momento Apesar de que A Julia Está trabalhando Junto com a Sophie Nessa Força tarefa Para poder Identificar Todos os corruptos Da Crow E tudo Então Ela também Por consequência Está ajudando A bate o homem Nessas paradas Na boate A Kate Acaba Encontrando Aquela Aquela menina Que ela namorou Logo no começo Da temporada A Reagan Ela encontra a Reagan Nessa boate E ela também Ela é bartender Eu sei que Elas não ficam Na conversa Não chave na mole Mas parece que Elas vão se Reencontrar Vamos ver O que vai acontecer Logo em seguida Então a Julia Vai até O subsol E conecta As câmeras De segurança Para poder O Lúcio Ficar ciente De tudo Onde pode ser Que ela Encontrar O livro E aí A Julia Vai apaga a luz Da boate Onde a bate o homem Já entra em ação Aí já com A visão dela Por noturno E tal Ela vai passando Ali por dentro Do pessoal Até chegar Na sala Onde está O livro A Julia se depara Com a insegurança Desse John Sabatino E tal Bagunços Cara Mete a porrada E aí A Kate vai Bate o homem No caso Entra lá No escritório Do cara E encontra o livro O livro estava Em cima da mesa Mas estava muito fácil Para poder Muito fácil Isso mesmo Aí Quando a bate o homem Puxa o livro Aí já estava Tipo uma armadilha Ali Prende ela Pela perna E joga ela Na parede A bate o homem Desmaia Cara É uma coisa Que eu fiquei Assim meio Falei Pô cara Parece É estranho Porque o uniforme Dela Aguenta Até explosão O uniforme Dela aguenta Disparo De tiro E tudo Ela foi atropelada Pelo carro Nos episódios Anteriores Ficou tranquilo Agora A parada Só jogou Ela na parede Põe ela Já caiu Desmaiada Falei Pô Ficou meio Inverídico Mas tudo bem É certo Tem que caminhar E aí nós vemos Que o Jacob Ele vai lá No asilo Arca Para poder Interrogar O Tommy Elliot Mas aí Quando o médico Que é o mouse Na casa Leva ele Até a cela Do Tommy Elliot E descobre Que o Tommy Elliot Está morto Estão enforcado Na cela Pronto E falando Caramba Ferrou Aí depois A gente vê a cena Quando o Tommy Elliot Sem o rosto Que a Alice Tinha tirado o rosto dele E já enfaixando Ele todinho E é justamente Onde ele vai virar Para o Rush Silêncio Puta mena Vai ficar maneiro O próximo episódio E aí Esse Tommy Sabatino Ele viu Esse Johnny Sabatino Ele viu Que realmente A Batiwama Estava lá Desacordada Então já prendeu ela Foi fazer um leilão Para todos os mafiosos Que queriam Quem queria matar A Batiwama Vendeu os guetes Dela tudo ali No leilão Para os caras E tudo Brincadeira Que doideira Aí A Mary Fica sabendo disso Que a Batiwama Está presa lá E tal E ela fica Discutindo com o Russell Que ela quer ir Realmente ajudar Você não pode Não tem habilidade Para isso E tal E é muito perigoso Mas ela vai a si mesmo Ela vai E vai participar Do leilão Porque Ela é Herdeira Da Hamilton Dynamics Então Chega lá Que eu quero Quero comprar O traje dela Que é a tecnologia Para a Hamilton Dynamics E tal Essa foi a ideia Dela Que ela teve Então A Alice O que ela faz Ela solta Lá do arco A Magpie Aquela ladrona Que também apareceu Nos episódios anteriores E vai E vai Manda Ela ir Lá Na boate Para poder Roubar o livro Também Falei Caraca Mais gente Em cima Dessa parada Então A Mary Chegando lá Na boate Ela encontra Uma mulher Até que foi Nos episódios anteriores Que a mulher Estava vomitando Ela ia ser morta Por um cara Mas a Mary Ajudou Então Essa mulher Acaba fazendo Com que a Mary Entre lá No leilão Que esse cara Esse Johnny Sabatina Era primo Dessa mulher Então a Mary Chega lá Oferecendo 10 milhões De dólares Pelo O traje Da Batwoman Mas estava tudo Armado Já Isso aí A Julia Ficou presa Lá Porque os caras Escaparam Lá Pegaram E meteram A porrada Nela E tal Uma coisa estranha Porque Ela estava Falando para o cara Eu não estou Com a Batwoman Vou te falar Mais uma vez Eu não estou Com a Batwoman Eu sou do Serviço Secreto Especial E tal Não sei o que Aí entra Uma mulher Dizendo que Não Que já ligou Para lá Para poder saber O SRR E aí Que disse Que ela está Dos seis meses Que ela está Desligada Do 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 Instituto E tal Não sei o que Então aí Quem é ela Quem é você Trabalhando Para que você Trabalhando Tem que Descobrir Isso dela Mas a mulher Vai se dar mal O Jacob Também Conversa com a Alice Lá no Arca E Ele diz Para Alice Que foi a Alice Que se colocou Nessa situação Ela diz Sabe o que a gente faz Aqui com os pacientes Eles dão choque Na gente E tal Não sei o que Mas foi você Que se colocou Nessa situação Realmente Ela que Ela ocupada Mas eu acho Que foi mais Para poder Tirar o cara Da cola Do Tommy Elliot Mesmo E aí Com certeza Ainda vai ter Mais história Entre os dois Então A Mary Consegue Realmente Fala assim Não Eu estou Com dinheiro Eu estou com dinheiro Eu conheço Dinheiro Esse Johnny Sabatino Eu conheço Dinheiro E 10 milhões Não caberiam Nessa valetina Não tem 2 milhões E-mails Aqui Se a gente Fichar o negócio Você vai receber Os outros 7 e-mails E tal Então tudo bem Tá legal Mas já que você Quer um traje Então Eu vou ganhar Um dinheiro Com o pessoal Que queira matar Ela Então já Botou para o cara Que ela quebrou o braço Lá no começo O cara Vem com um cutelo Que ia Pegar ela Vários pedaços Ia vender Os pedaços Dela Separada E tudo Da Batuama Caraca Mas aí Já está tudo armado A Mary Com o Lúcio A maleta Onde estava o dinheiro Tinha uma bomba Lá no dispositivo Ela já mandou O Lúcio Já falou Com o Lúcio Pode Falou para o Luke Já pode Pode agora Aí o Luke Explodiu a parada E todo mundo Já ficou nervoso Ela foi Com uma parada Tipo Um Soco inglês Mais um laser Assim E soltou as correntes Que estava prendendo A Batuama Pronto Aí o bicho pegou E nesse Já serviu também Para poder O pessoal Que estava lá Torturando a Júlia Já não ficar Sem Eles perderem a noção Então aí a Júlia Foi E meteu a porrada No cara e na mulher Que estava interrogando ela Incrível Que parece até Que ela matou também A mulher também Parece que quebrou Para a mulher Alguma coisa assim Aí porra Uma coisa que já Ficou uma porra Tá na minha orelha O que que a Júlia Tá tramando E aí a Batuama Lá porra Soltou Meteu a porrada Em geral Ali por No coisa E por Mais cenas Porra foda De luta Cara O cara inclusive Jogou por Bate-gancho Nela Foi tal Aí Ela pegou Segurou A corda do baixo-gancho Puxou o cara E já deu Uma pernada Eu falei Caraca mano Aí as cenas São muito maneiras Muita responsa mesmo E aí quando Chega Se junta A Batuama A Júlia E a Mary E aí a Batuama Fala para A Júlia Levar A Mary Tirar a Mary Dali E ela vai Atrás da Magpie Porque sabe Que a Magpie Tinha roubado O livro Ela encontra No terraço Do prédio E aí Elas lutam Primeiro pra caramba A Magpie Vai e joga O livro Pelo 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 terraço Aí a Batuama Vai atrás Ela vai Dar um salto Pega o livro E volta de novo Com bate-gancho Mas aí A Magpie Já tinha sumido Aí Beleza Tranquilo Então Parece que Tudo deu certo Aí A Mary Começando com a Kate Dizendo que Justamente A Kate Mostrou Que Ela sabe Se cuidar Realmente Salvou De novo A vida Da irmã E tal Aí ela falou Mas que Você realmente A Kate falando Você foi totalmente Badass Aí ela falou Badass Como assim Por uma assistente Imobiliária Ela falou Não Nós nos chamamos Mais de associados Aí ou seja Parece que A Kate já Abraçou A Mary Como também Uma sidekick Aí na parada Aí ela falou Me encontrou Na bate-caverna Ela Nossa Pô Isso é uma coisa Mais madeira Que já me falaram E tal A Mary Pô Realmente Já está viajando Nessa parada Que era muito maneiro E aí a Reagan Encontra A Kate Ali E as duas Conversam E tal E a Kate A Kate Fala que A Batuoma Realmente ajudou Ela Aí ela falou Mas que coincidência Que realmente Na última vez Que a gente se viu Também A Batuoma Estava Junto Também E tal Aí ela explica Que a Batuoma Que ajudou Ela recuperar O livro Que era Lá Pô Era um lance Do Bruce E tal E aí É por isso Que a Batuoma Ajudou Ainda eu sei Que tem um lance Ali E as duas Vão Vão pra cama E aí Começa Lá Passa uma noite Maravilhosa E tal E elas ficam lá Ficam lá Ficam bem bom E aí A Mary Chega Até a Batcaverna Aí o Lúcio Vai E apresenta Pra ela As coisas Tudo Liga a luz Lá Fica tudo Pá Ela fica Achando incrível Aí bota O telefone Já pra poder Filmar Assim Aí vem o Luke E fala Não 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 Vocês não podem Fazer isso Não Você nunca Nunca Pode dar Essa informação Pra ninguém Isso aqui Vai ter que morrer Contigo Aí ele falou Assim Pô O Bruce Quando me apresentou Esse local E tal Aí ela A Mary Bruce Wayne É o Batman Pronto Aí quer dizer O Luke entregou Ali Mas Ela ia saber Mais cedo Ou mais tarde Então Pô Achei muito interessante Essa dinâmica Dos dois E aí Quando a Kate Acorda E tal A Reagan Já tinha sumido E quando ela vai olhar Pô Lá na bolsa Realmente o livro Também Ou seja Pô A Reagan Pegou o livro E aí Quando a gente Fica naquela Pô Pegou Pra quê Pra quem Depois a gente vê A Reagan Se encontrando Com a Magpie Ela passa o livro Pra Magpie E a gente Acaba descobrindo Também Que as duas São irmãs A Reagan E a Magpie São irmãs E foi Tipo Uma troca De favores Mas a Reagan Não vai fazer Mais isso Porque ela perdeu Uma grande Uma paquera Interessante Que por causa Disso Ela acabou Perdendo E aí Uma outra Situação Se desenrola Porque A gente vê A discussão Entre o Luke A Kate E a Julia Porque a Kate Acabou perdendo o livro E tal Mas vamos ter Que realmente Encontrar isso E aí A Julia Vai Atender um telefone Aí a gente vê Que a Julia Fala Não É realmente Não sei o que Pá Vou entregar O livro Quando eu pegar Pô Eu vou entregar Pra você E tal Aí quer dizer Pô Com quem Que a Julia Tá trabalhando Se ela tá Realmente traindo A Kate Também Pô Cara Isso aí Ficou meio sinistro Meio estranho E aí Pô A Magpie Entregou O livro Pra Alice Que tinha Esse acordo Aí Alice Soltou ela De arca Pra justamente Ela pegar Esse livro E tal E como ela Entregou Pra ela Agora parece Que ela tá Dela aí Não sei se De repente Ela pode voltar Ainda pra série Mas aí Quando o Mouse Tá lá Folheando O livro E tal Aí descobre Que realmente O Lucy Escreveu o livro Todinho Codificado Cara Pô Então Como é Que ainda Vão saber Eu acho Que talvez Só o Luke Vai conseguir Sacar O que tá Escrita Ali no livro E aí Termina o episódio Aí A Alice Bola Dora Poder Tentar Entender O que Tá No livro E agora A gente Vê As cenas Do próximo Episódio Cara Que realmente Aí já vai O Rush Vai atacar Aí Pô Né Legal Né O silêncio Cara Eu achei maneiro Pô E tal Trazer esse personagem Né Porque Eu vi ele Na adaptação Justamente De uma animação Né De uma longa animada Aí Pô Do Batman Que era justamente Essa história Do Rush Né E tal Pô E Pelo que eu tô vendo Ali Pelo que eu vi Só os pouquinhos Ali Cara Pô Tá Igualzinho Cara Tá muito maneiro Então Pô Esse próximo episódio Aí Eu não perco não Pai Também teve uma cena Onde Que né Quando a Magpie Foi lá Entregar o livro Pra Pra Alice A Alice Retirou um dispositivo Da coluna dela Eu acredito Que seja Uma daquelas bombas Né Que Os membros do Esquadrão Suicida Sempre tem Na cabeça Né E isso aí Pô De repente A gente pode até ver Aí ainda no futuro Amanda Waller Também aparecendo Né E Pô Se for confirmado Mesmo Que a Magpie Também Era um dos membros Do Esquadrão Suicida Né Então Com o Pai Por isso aí Foi interessante Mas então Meus Uguais Isso aí Foi tudo que rolou Nesse 18º episódio Da primeira temporada De Batwoman Vou assistir Empolgadão Vocês já sabem Que eu me amarro Nessas adaptações De super heróis E ansiosíssimo Para poder conferir O próximo episódio Mas agora Eu quero saber De vocês Vocês assistiram Ao episódio Dessa semana De Batwoman Se vocês assistiram Deixa aqui nos comentários A sua opinião Dizendo o que vocês acharam Desse episódio O que vocês mais gostaram Ou até se tiver algo Que vocês não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Porque como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Nerd se quiser Eu tenho trocado Essa ideia diariamente A fanpage A porta de entrada No canal E ali você tem acesso Ao seu domínio nerd Todos os dias O nerd se quiser Também tem twitter E instagram Segue essas redes sociais Aqui para a gente Trocar uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma Que tem Para a gente interagir Então siga a gente Aqui nas redes E para vocês Que assistiram esse vídeo Até o finalzinho E deixaram seu like Vocês estão aqui No meu coração Mas eu peço Mais uma ajudinha De vocês Meus Uguais Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Apresente o nerd Se quiser para aqueles amigos Que gostam de trocar Uma ideia Sobre essas séries De heróis Que a gente gosta tanto Principalmente Bate o ama Eu garanto Que eles vão se amarrar E fazendo isso Você me ajuda demais A continuar seguindo Aqui com o canal Estou tentando fazer O canal crescer E eu só vou conseguir Isso com a vida De vocês Meus Uguais Vocês compartilhando Os vídeos do canal Vamos lá Faça a força aí E para encerrar Eu sou um nerd Do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau